Nesse vídeo eu vou falar sobre a Entropia da Informação, que é um conceito revolucionário inspirado no conceito de Entropia Estatística de Boltzmann. Olá pessoal, bem-vindo ao Verde Científica. Essa é uma iniciativa voluntária apoiada pela Universidade Federal de São Paulo para levar a ciência para quem quer aprender. Se isso pode ser útil para você, assine o canal e já deixa um like nesse vídeo, porque é assim que o YouTube entende que o conteúdo é bom e passa ele para mais pessoas. Em 1948, Claude Shannon publicou um artigo intitulado Uma Teoria Matemática da Comunicação. Esse artigo marca o nascimento da ciência da comunicação moderna. Embora seja indiscutível que o progresso nas tecnologias da comunicação não seria possível sem o transistor, Esses progressos também não teriam acontecido sem as bases conceituais lançadas por Shannon. E um destes pilares é a moderna adaptação do conceito de Entropia para medir uma quantidade de informação. Antes vamos entender a diferença entre informação e comunicação. Informação pode assumir uma definição muito geral, mas para fins práticos podemos entendê-la como algum conhecimento que possa ser armazenado em mídias como livros, fotos ou HDs. Uma vez armazenada a informação, podemos transportá-la através de um canal, por um meio eletrônico, via cabos ou conexões sem fios. É esse transporte de informações que nós chamamos de comunicação. Informação, tal qual definida por Shannon, é uma quantidade objetiva real, como massa e energia são na física. Assim, é importante saber como medir a quantidade de uma informação numa dada mensagem, ou, de forma geral, de um sistema. Para isso, Shannon introduziu uma expressão para medir a quantidade de informação. A essa medida, ele deu o nome de Entropia da Informação. Apesar de ser chamada de Entropia, a medida de quantidade de informação não tem nada de físico, nada que lembre a Entropia de Boltzmann. A única semelhança é a sua formulação matemática, como nós veremos já já. Antes disso, vamos ver alguns exemplos onde podemos empregar o conceito de Entropia da Informação. No nosso primeiro exemplo, vamos jogar um jogo simples. Quem sou eu? Eu tenho esse mosaico de personalidades e quero que você adivinhe qual delas eu tenho como a minha predileta. Mas para descobrir, você só pode fazer perguntas binárias. Uma pergunta binária é aquela que pode ser respondida apenas com sim ou não. A quantidade de informação que você precisa está relacionada ao número N de perguntas binárias que você precisa fazer para descobrir quem é a pessoa que eu escolhi. Quanto mais perguntas forem necessárias, maior o número de possibilidades e maior é a incerteza sobre quem é a pessoa escolhida. Suponha que o mosaico tivesse apenas uma pessoa e eu lhe perguntasse qual foi a pessoa escolhida. Não precisa de pergunta alguma. Você teria certeza, pois só tem uma opção. Assim, o número de perguntas é zero. Logo, N vai ser zero. Então, a Entropia da Informação também vai ser zero. Então, neste caso, não haveria incerteza e também não haveria nenhum ganho de informação. Agora, se o mosaico tivesse duas pessoas, quantas perguntas binárias você precisaria? Você precisaria apenas de uma. N igual a 1. Então, basta perguntar, é Ronaldo? A resposta será não. E você descobrirá que o escolhido foi Bob Dylan. A Entropia deste mosaico, então, será 1. Aqui houve um ganho de informação. Note que a informação em si, que neste caso é quem eu estou pensando, é pouco relevante. O que é relevante aqui é a quantidade de informação que está em falta para que você saiba quem é a pessoa escolhida. Voltemos ao mosaico. Agora, com 32 pessoas. Mais pessoas significa mais incerteza. Logo, mais perguntas serão necessárias. De qualquer forma, sempre será desejável que você mate a questão com o mínimo de perguntas. E para isso, você tem que planejar a sua estratégia de perguntas de maneira inteligente. Tem muitas estratégias. Umas mais bestas, outras mais espertas. A mais simples e mais besta também é chutar o nome da pessoa que você acredita que eu tenha escolhido. Com essa estratégia, você poderá acertar logo na primeira pergunta. Mas como existem muitas personalidades possíveis, ganhar na primeira pergunta, embora seja possível, é bastante improvável. Mesmo nesse pequeno universo de apenas 32 nomes. Chutar nomes definitivamente não é a estratégia mais esperta para se fazer as perguntas. Pois, com cada não recebido, você elimina apenas uma celebridade do mosaico. Por exemplo, você pode me perguntar é o Ronaldo? Daí eu digo não, não é o Ronaldo. Pronto. Agora você ainda tem mais 31 nomes para escolher. O mais esperto aqui é usar uma estratégia que divida todas as personalidades possíveis em aproximadamente dois grupos. Nem sempre será possível dividir o grupo em duas metades, mas sempre vai ser possível dividir em dois grupos grandes. E ao fazer isso, certamente você não vai vencer na primeira pergunta, na segunda ou na terceira. Mas a cada pergunta, seja qual for a resposta, sim ou não, você elimina um grande número de pessoas. E assim, nós reduzimos muito o nosso leque de possibilidades, em quase a metade do número original de possibilidades. A cada pergunta com essa estratégia, você ganha muita informação. Só para ficar claro, a estratégia mais inteligente é aquela na qual você obtém, em média, a mesma quantidade de informação, mas com um número mínimo de perguntas. Voltemos ao nosso mosaico. Note que nós temos tanto homens quanto mulheres em número igual. Então uma boa pergunta seria, o escolhido é homem? Aí eu digo sim. Com isso você reduz o nosso conjunto ao meio. Agora, veja que entre os caras que restaram, há esportistas e também há cantores. A segunda pergunta óbvia é a seguinte, o escolhido é um cantor? Eu digo sim, é um cantor. Reduzimos mais ainda, ganhamos mais informação. Terceira pergunta, o cantor é brasileiro? Não, não é brasileiro. Isso reduz mais. O cara é americano? Sim, é americano. Agora está convergindo, agora temos só dois caras. Precisamos só de mais uma pergunta. O cara viveu mais de 50 anos? Sim. Ora, como o Elvis morreu aos 42, então você já sabe quem é que eu estou pensando. É o Bob Dylan. Veja que precisamos de, no mínimo, cinco perguntas binárias para resolver essa parada. Logo, a entropia dessa informação é cinco. Teríamos ganho a mesma quantidade de informação usando a estratégia besta, porém com muito mais esforço, muito mais perguntas binárias. Note que entropia e informação estão relacionadas, mas não são essencialmente a mesma coisa. Podemos dizer que a entropia é a incerteza antes da escolha, enquanto que a informação é o conhecimento que nós adquirimos após a escolha. Na teoria da informação, a quantidade de informação ausente é definida em termos da distribuição de probabilidade. Nesse exemplo, a distribuição de probabilidade é simples. Todas as personalidades têm a mesma probabilidade de ser escolhida, ou seja, a probabilidade de acertar com a primeira pergunta é de um trinta e dois avos. E ao fazer as perguntas da forma mais inteligente, você obtém, a cada resposta, o máximo de informação possível. Dá para demonstrar que quando nós dividimos o espaço de todos os resultados possíveis em duas partes igualmente prováveis, como fizemos aqui, a informação obtida em cada parte será a maior possível, será a máxima. Note que a quantidade de informação não depende da estratégia escolhida. Você vai obter a mesma informação usando a estratégia besta ou a estratégia esperta. Agora observe o seguinte, se nós dobrarmos o nosso universo para 64 celebridades, isso vai requerer somente uma pergunta binária a mais para nós obtermos a informação, se usarmos a estratégia esperta. Agora, por outro lado, o número médio de perguntas a ser feitas usando a estratégia besta é muito maior. Se você ainda não está convencido, pense em 1024 pessoas. Usando a estratégia mais inteligente, você tem a garantia de encontrar a informação necessária em apenas 10 perguntas binárias. Agora compare esse número com o número de perguntas que seriam necessárias se você optasse pela estratégia besta. De forma geral, se nós dobrarmos o número de pessoas no mosaico, o número de perguntas espertas aumentaria em apenas uma. Essa é uma observação importante, pois ela justifica, lá na frente, o uso de um logaritmo de base 2 na entropia da informação. Consideremos outro exemplo. Suponha que tenhamos inicialmente oito bolas, todas da mesma cor, vermelha. A probabilidade de você adivinhar a cor de uma bola sorteada aleatoriamente é 100%, pois você tem certeza da cor escolhida. Não é preciso fazer pergunta alguma. Não há ganho de informação. Entropia zero. Vejamos outro caso. Suponha que agora, das oito bolas, duas sejam vermelhas, duas sejam laranjas, duas sejam amarelas e duas sejam brancas. Para saber qual a cor da bola sorteada, você pode fazer perguntas. Nesse caso, você pode perguntar A bola é vermelha ou laranja? Sim. E depois? A bola é vermelha? Sim. Pronto. Com duas perguntas binárias, encontramos o estado do sistema, a cor da bola, a informação que faltava. Logo, a entropia nesse caso é 2. Fizemos duas perguntas binárias. Neste exemplo anterior, a probabilidade para todas as cores era a mesma, era uniforme. Mas isso nem sempre é o caso. Aliás, os casos mais relevantes ocorrem para probabilidades não uniformes. Vejamos um caso para o qual as probabilidades não são iguais. Por exemplo, das oito bolas, quatro são vermelhas, duas são laranjas, uma é amarela e uma é branca. Você pode fazer as mesmas perguntas que antes. A bola é vermelha ou laranja? Não, não é. A bola é branca? Não. Então, a bola é amarela. Neste caso, novamente, encontramos entropia igual a 2. Mas esse não é o menor valor possível, pois a estratégia usada para as perguntas não foi a mais esperta. Como a bola vermelha é a mais provável, a melhor pergunta inicial seria a seguinte. A bola é vermelha? Se a resposta fosse sim, ótimo. Agora, se não for vermelha, você ainda poderia perguntar A bola é laranja? Se for, ótimo. Se não, faremos ainda mais uma pergunta. A bola é amarela? Agora, qualquer que seja a resposta, saberemos se a bola é amarela ou branca. Veja, que se não tivermos sorte, podemos escolher as bolas amarelas e brancas. Daí, precisaremos de três perguntas para saber a informação, que é a cor da bola sorteada. Mas podemos ter sorte em escolher uma bola vermelha, para a qual uma pergunta apenas seria o bastante. Então, por conta de metade das bolas serem vermelhas, metade do tempo vamos precisar fazer apenas uma pergunta. Em 25% do tempo, precisaremos de duas perguntas. E nos outros 25%, três perguntas. Qual é o valor da entropia, então, neste caso? já que o número de perguntas agora é variável. Bem, a entropia neste caso será a média ponderada do número de perguntas, ou seja, 1.75. Para cada 100 sorteios, serão necessárias 175 perguntas. Este é um caso intermediário entre o estado de entropia mínima, onde todas as bolas são vermelhas, e o estado de entropia máxima, onde temos duas bolas de cada cor. mas como é que essa quantidade de informação que nós discutimos nos exemplos do mosaico e das bolas pode ser descrita matematicamente? É aqui que entra Shannon. Ele desenvolveu uma descrição matemática simples para a informação. A fórmula de Shannon mostra a média da informação. Nesta expressão, o símbolo de somatório representa uma soma sobre todas as classes envolvidas no problema. No caso das bolas, por exemplo, quatro cores. O uso de uma função logarítmica com base 2 se deve ao fato de que lidamos com a informação binária. Uma mera conveniência matemática aqui. Nesta definição, PI é a probabilidade ou a frequência em que um determinado item I ocorre. A unidade de informação é o bit. Portanto, a unidade de entropia da informação também será o bit. Então, por exemplo, a configuração de quatro bolas vermelhas, duas laranjas, uma amarela e uma branca tem 1,75 bits de informação. Uma continha simples usando a fórmula de Shannon nos mostra quais são os valores para a entropia em cada caso. Por exemplo, para o mosaico de uma pessoa, de duas pessoas e de 32 pessoas, teremos esses valores que você está vendo. Para o caso das bolas, todas vermelhas, duas de cada cor e quatro bolas vermelhas, a entropia em cada caso será essa que você está vendo. A aplicação da entropia de Shannon, obviamente, vai muito além de exemplos didáticos como bolas e mosaicos. Essa entropia pode ser usada, por exemplo, para calcular a entropia de uma letra do nosso alfabeto. Usando o mesmo procedimento mostrado antes, podemos determinar que a entropia de uma dada letra é determinada dividindo o alfabeto mais ou menos ao meio até especificar a letra desejada. Fazendo isso, nós podemos encontrar o valor médio de 4.7 bit para cada letra, se considerarmos todas igualmente prováveis. Uma palavra de oito letras, como por exemplo problema, terá a entropia de 4.7 vezes 8, ou seja, 37.6 bits. Vemos então que uma palavra de oito letras tem a entropia maior que uma configuração de oito bolas coloridas. Voltando, no idioma há letras mais frequentes do que outras. Então, a contribuição das letras mais frequentes deve ter peso diferente. Na língua portuguesa, por exemplo, a distribuição de frequências das letras é essa mostrada nesse diagrama. Note que as vogais A, E e O são as mais frequentes, enquanto que as consoantes K, Y e W ocorrem com menos frequência no nosso idioma. Isso nos leva ao conceito de redundância, que indica a existência de vínculos na linguagem. Por exemplo, a letra Q é quase sempre seguida da letra U. Quando se introduz no cálculo da entropia essas redundâncias e também outros fatores, como o contexto, por exemplo, o valor médio encontrado para a entropia de cada letra é bem menor. Na verdade, a entropia fica próxima de um bit, o que é muito diferente dos 4.7 bits quando nós consideramos todas as letras igualmente frequentes no nosso idioma. encontrar a quantidade de redundância ou de forma equivalente reduzir a entropia de um idioma permite que nós encontremos a quantidade mínima de informação para codificar uma mensagem. E isso está diretamente relacionado às tecnologias de compressão de dados, mas isso já é uma outra história. Podemos nos perguntar o que a entropia de Shannon tem a ver com a entropia de Boltzmann. Do ponto de vista puramente matemático, tem muita coisa a ver. Os conceitos são similares. O formalismo matemático é essencialmente o mesmo. Ambas as definições possuem a mesma formulação. Agora, do ponto de vista físico, não há nenhuma relação entre os conceitos de Shannon e Boltzmann. Além disso, há uma controvérsia a respeito do uso do nome entropia para o caso da informação. Alguns cientistas advogam que o correto seria medida de informação. já que a informação não é uma quantidade física termodinâmica, não tendo nada a ver com átomos e energia, como ocorre no caso de Boltzmann. Mas como Shannon definiu seu problema precisamente em termos matemáticos, a nomenclatura empregada se torna pouco relevante. Discutir se é ou não entropia não faz muito sentido. Seria como se nós dissessemos que um desses caras não é o Roberto Carlos só porque ele não canta. Independente de como a relação entre as duas entropias seja descrita, talvez haja mais uma semelhança. Ambas tiveram um tremendo impacto nos desenvolvimentos posteriores. O trabalho de Boltzmann forneceu o significado físico preciso para a entropia, o que fundamentou vários outros campos de estudos na física. Já o trabalho de Shannon lançou as bases para a nova ciência da teoria da informação e da comunicação, levando ao desenvolvimento dos meios de comunicação atuais, como televisão, telefones celulares, internet e rádio por satélite. Agora, para saber se você entendeu mesmo, qual é a entropia do seu nome? Calcule ela e me fale aqui na seção de comentários. Se você gostou dessa explicação, dá um like nesse vídeo. Isso é fundamental para que ele possa atingir mais pessoas aqui no YouTube. E aproveite também para assinar o canal. Basta clicar nessa bola aqui no meio da tela. Tenha velho científico. Abraço e até a próxima. Abraço e até a próxima. Abraço e até a próxima.